Quer aprender a descascar alho facilmente? Vem aqui pra dica. Ó, vamos precisar de água forvente, a gente deixa forver e coloca o alho dentro. Deixa por alguns 5 minutinhos com o fogo desligado na água quente. Agora eu vou mostrar. A gente vai pegar a água, tá quente, viu gente? Ó, deixa eu pegar a faquinha que isso é mais fácil, ó. Já sai facilmente, ó. Não dá trabalho, ó. Aí vocês pegam, guardam na geladeira, colocam num vidro. Aí vocês guardam na geladeira por 7 dias. E se você colocar óleo, dá por 15 dias. Inscreva o nosso canal e deixa o like aí, gente. E aí E aí E assim ficou pronto.